Meu nome é Luciana e nós somos os Amplificados. Assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Sabe uma balada, a galera começou a dançar. Sabe uma balada, se eu te pego, ai, se eu te pego. Sabe uma balada, se eu te pego.